Pedido 18991 com 6 itens, valor de R$138,00, sendo R$28,00 de frete e R$19,00 de desconto no Pix O primeiro item desse pedido é o kit com 4 mudas de cimbijo pendente, esse kit tá show de bola 4 mudas por R$59,00, vão 4 cores bem diferentes, tá gente? Essa é a Kiwi Baron, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no site tem a foto da floração Essa é a Próxion, estão todas bem enraizadas, brotando Essa aqui é a Kiwi Midnight, cor especial, hein gente? Considerada cimbijo negra E essa daqui é a Rubi Sara, que eu me lembro que é vinho, maravilhosa Nesse pedido temos também um item muito querido, Oncidium Cleos Pride adulta com pequenas avarias Elas estão em floração, de R$34,90 cada uma pessoa pegou duas unidades, gente Olha a beleza da Orquídea Chocolate Branco, maravilhosa Cleos Pride tem cheirinho literalmente de chocolate branco, é a TO12 Tá R$34,90 cada uma pessoa pegou duas unidades, olha que lindo esse arranjo, gente A gente envia assim ó, bonitinho pra vocês no vaso e com floração ainda, gente É um Deus me livre pra embalar, mas a gente embala com o maior carinho Essa é a segunda unidade da Cleos Pride Deixa eu arrumar, daqui a pouco eu coloco um nominho nela, mas olha como tá bonita a planta Gente, maravilhosa, né? Apesar de estar escrito com avaria, são assim ó, bulbos desfolhados ou manchinha na folha R$34,90, cheirinho de chocolate branco Temos a Chery Baby também, que o pessoal fala que é a mais conhecida, né? A cheiro de chocolate mesmo, como se fosse chocolate marrom Tchau